Olá, eu sou Carla Batier e estamos no ar a partir de agora com o programa Por Dentro do Governo, que é produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país e também teremos a participação das redes sociais. E nessa edição a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, que é um tema que vai mexer com a vida de todos os brasileiros, de quem já está no mercado de trabalho e também de quem ainda vai entrar. E com a gente aqui no estúdio temos hoje dois convidados, Marcelo Caetano, Secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, e Bruno Bianco, assessor especial da Casa Civil. Olá, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês dois. Bom dia a todos. Olá, muito obrigado, que agradeço o convite. Bom dia. Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões e também São Paulo. Estamos em rede. Eu cumprimento então aos convidados e encaminho a primeira pergunta ao doutor Marcelo Caetano. Doutor Marcelo, o déficit nominal de R$ 182,4 bilhões de 2017 superou em mais de 28% o ano de 2016. Esse déficit que vem crescendo, pergunto ao senhor, esse déficit tem na causa a inadimplência de quem deve e não paga ou essa causa do déficit repousa nas obrigações constitucionais que a Previdência tem de honrar? Muito bom dia, Walter. Bem, o déficit da Previdência, ele tem razões estruturais que explicam, né? Então, o Brasil tem um problema de envelhecimento populacional, a população envelhece num ritmo muito acentuado. Então, por exemplo, meu pai hoje já é uma pessoa com 83 anos, meu avô quando faleceu, faleceu na fase 60 e poucos anos. Então, as pessoas vivem cada vez mais, também as pessoas têm cada vez menos filhos. Então, é uma realidade que o Brasil envelhece num ritmo muito acentuado. Então, a gente tem uma questão estrutural de envelhecimento populacional que faz com que o déficit cresça num ritmo cada vez mais rápido. Então, a gente tem que fazer uma reforma da Previdência de modo preventivo para impedir que haja no Brasil situações como ocorreram, por exemplo, com Portugal e Grécia que não puderam pagar os benefícios. Walter, tem mais alguma pergunta? Uma pergunta ao doutor Bruno Bianco, doutor Bruno, já que o doutor Marcelo falou no envelhecimento no Brasil, quer dizer, esse envelhecimento tem produzido preocupações que, na realidade, ainda se mantêm alheias nos grandes debates sobre a Previdência Social. Nosso atual sistema é o de repartição, ou seja, quem trabalha na formalidade garante o pagamento dos benefícios aos atuais aposentados. Então, pergunto ao senhor, esse sistema precisa mudar? Existem estudos que projetam a situação da Previdência caso essa reforma da Previdência não aconteça? Perfeito. Bom dia, Walter. Agradeço a sua pergunta. E vamos lá. Eu começo da primeira pergunta que você fez. Peço ter licença, Marcelo, para complementar algo que eu acho muito interessante. Muito se diz em relação às dívidas, à dívida ativa, aos devedores que não pagam a Previdência, e, salvo engano, era aquilo que você havia se referido. Só fazendo uma conta muito rapidamente, ainda que nós cobrássemos tudo em um ano só, em que o Brasil tem de dívida ativa, isso não daria para cobrir sequer um ano de déficit. Então, certamente, essa não é a causa do déficit. E o Marcelo muito bem colocou que a causa, aí sim, seriam questões estruturantes do próprio sistema previdenciário, e entro na sua segunda questão. Eu penso que esse sistema de Previdência seja, para o Brasil, o mais adequado. A reforma da Previdência, ela caminha nesse sentido e faz com que, cada vez mais, esse sistema possa ser sustentado, fazendo uma equalização de ativos e inativos. Mas, por outro lado também, no que toca ao regime dos servidores públicos, a gente cria um sistema que a gente pode dizer que seria um sistema híbrido, né? Que ele vai fazer com que as pessoas, os servidores públicos, sejam vinculados ao teto, todos, obrigatoriamente, se vincularem ao teto. Claro que já desde 2013, assim, ué, mas a reforma faz com que isso fique obrigatório, né? Ele vai se vincular ao teto. E aí sim, caso ele queira ter uma complementação, ele busca um sistema complementar de Previdência Social e faz a junção desses sistemas. Por isso que eu digo que seria um sistema híbrido e penso que seja, certamente, a melhor solução. Agradeço a participação de Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. E a gente segue agora até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com Guilherme Keplir, da Rádio Guaíba. Olá, Guilherme, muito bom dia para você. Muito bom dia, bom dia a todos. O meu primeiro questionamento vai para o secretário da Previdência Social, do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. O Instituto, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e também o Ministério do Desenvolvimento Social, estão revisando as cartas para os benefícios de aposentados por invalidez e também auxílio-doença. Para esse ano de 2018, existe alguma perspectiva de quantas pessoas irão passar por essa espécie de pente fino? Perfeito. Bom dia, Guilherme. Veja só, a Previdência tem que passar por avanços administrativos. Então, o que ocorre? Mas a reforma da Previdência é necessária. Você não vai conseguir fazer o ajuste da Previdência somente por questões administrativas. Mas veja, a gente sempre tem que avançar na administração, numa melhor administração, para que o benefício seja pago para aquelas pessoas que efetivamente precisam receber o benefício e têm o direito a receber o benefício. Então, todos aqueles que completaram suas condições de acesso ao benefício, estão recebendo seu benefício regularmente, podem ficar completamente tranquilos que vão continuar a receber o benefício da mesma maneira. Esse é, inclusive, o próprio objetivo da reforma da Previdência, que é manter o pagamento dos benefícios previdenciários. Agora, claro, se a gente observa alguma irregularidade, se a gente observa alguma fraude, a gente tem que atacar esse problema concretamente, eliminar esse tipo de benefício, para que quem recebe o benefício seja aquela pessoa que efetivamente tem direito a receber o benefício. Então, o segurado pode ficar tranquilo, porque todos os benefícios serão pagos, normalmente a reforma vem para isso. Se houver necessidade de alguma revisão, isso é normal acontecer, a pessoa vai receber uma comunicação, vai se dirigir a um posto do INSS, se tiver tudo ok, vai continuar recebendo benefício normalmente. Guilherme, mais alguma pergunta? Agora, outra pergunta em relação à reforma da Previdência. O governo trabalha com a perspectiva de votação e aprovação da reforma previdenciária nesse ano. Se isso não ocorrer, qual o prejuízo em não aprovação dessa matéria? O questionamento vai para o assessor especial Bruno Bianco. Está certo. Muito obrigado, Guilherme. Agradeço a todos daí. Vamos lá. Está corretíssimo. A nossa perspectiva é essa. A votação seria, ou será, na nossa ideia, na próxima semana, ali após o Carnaval, próximo ao dia 19, 20. E o líder do governo, já que a questão está na Câmara dos Deputados, o líder do governo disse que ele espera votar e tem uma expectativa de votação até o dia 28 de fevereiro. E eu vou lhe dizer, se não houver, a cada dia que passa, a postergação da não votação da reforma da Previdência e a sua consequente não aprovação, a cada dia que passa, traz prejuízos consideráveis a todos. Eu vou lhe dizer de maneira muito breve. A reforma da Previdência, ela traz com ela benefícios que são diretos e imediatos e benefícios também que são mediatos. Obviamente que as mudanças nas regras nos trarão uma nova Previdência, uma Previdência mais justa, mais correta, mais equalizada e mais equânime. No entanto, também o mercado, toda a sociedade aguarda uma reforma da Previdência para que o país possa reagir, de maneira, do ponto de vista econômico. Então, quaisquer postergações, se a demora da Previdência, respondendo a sua pergunta, nos traz sim prejuízo. Mas a perspectiva é muito boa e a reforma certamente será aprovada aí dentro da data que se espera. Deixa eu só complementar a resposta do Bruno. tem um ditado antigo que eu acho muito importante e vale muito para essa reforma da Previdência. Prevenir é melhor que mediar. Então, a gente tem que fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir uma situação ruim para o país. Então, veja só, é como a gente tem um problema, por exemplo, de uma infiltração numa casa, um problema de uma doença. Se eu tenho um problema de filtração e observo que ele está começando, a melhor coisa a fazer é enfrentar, reconhecer a existência do problema e enfrentar logo o problema, porque, de repente, nesse caso, em duas horas a gente já resolve. Se eu empurro o problema com a barriga, finge que ele não existe, aí empurra, empurra, a casa cai, vou ter que reconstruir tudo de volta. Então, é importante, sim, tocar a reforma da Previdência o quanto antes para que a gente possa fazer uma reforma da Previdência ainda preventiva. prevenir é melhor que remediar. Agradeço a participação da Rádio Guaíba de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e também o assessor especial da Casa Civil, Bruno Bianco. Lembrando que, ao final do programa, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Continuando o nosso giro pelo Brasil, vamos, então, até Curitiba, no Paraná. Está na linha com a gente, Elisângela Jubansky, da rádio Banda B, 550 AM. Olá, Elisângela. Bom dia para você. Muito bom dia a todos. Muito bom dia ao secretário, Marcelo Caetano. Bom dia também ao assessor da Casa Civil, Bruno Bianco. E a nossa dúvida aqui em Curitiba é sobre a reforma da Previdência. É pelas regras atuais, o segurado que trabalhar em atividade especial e por exposição a agentes nocivos à saúde, que é conhecido como o trabalho insalubre. tem um acréscimo no tempo de contribuição de 40% se homem e 20% se mulher, com conversão de tempo especial em tempo comum. Ou seja, não se trata de aposentadoria especial, mas apenas da possibilidade de converter o tempo especial em tempo comum. Como que a proposta da reforma da Previdência trata essa questão, secretário Marcelo? Deixa eu passar essa pergunta para o Bruno. Olá, Elisângela. Muito bom dia. Bom dia aos colegas também de Curitiba, a todos que nos ouvem. Eu agradeço a sua pergunta. É uma pergunta bastante interessante e muito técnica. Fico feliz que ela tenha aparecido, até porque o nosso objetivo, muito mais aqui, é esclarecer e tentar tirar dúvidas para que todos possam ficar mais calmos em relação à proposta da Previdência. Diferentemente de muitas coisas que a gente tem ouvido por aí, a reforma da Previdência mantém a possibilidade de aposentadorias especiais. E ela mantém também aposentadorias especiais da pessoa com deficiência e essas que você já citou, que são aquelas pessoas que trabalham com exposição a algum agente nocivo ou algo que faça mal à sua saúde. O que a gente faz? O que a gente tenta mudar nessa proposta em relação a isso? Pois, muito bem, a reforma da Previdência mantém a possibilidade de aposentadoria especial para aquela pessoa que trabalhe com trabalhos que efetivamente prejudiquem a saúde. O que vai acontecer com elas? Obviamente, como todas as regras da Previdência, todas as regras da proposta, sofrem algumas alterações bastante sutis. Mas ainda existirá a possibilidade de aposentadoria mais abreviada, o que eu quero dizer? Aposentadoria mais rápida ou com menos tempo de contribuição, com menos idade para aquela pessoa que trabalha com exposição a algo que faz mal à sua saúde. Com relação à conversão, a reforma propõe o fim do tempo ficto. O que seria o tempo ficto? Aqueles tempos de contribuição que não são tempos efetivos de trabalho, mas é um tempo que, supostamente, ele poderia ser usado para contagem a mais do que o tempo de serviço que a pessoa tem. Eu vou dar um exemplo. Você muito bem trouxe. A pessoa que trabalharia 20 anos contaria 25. A pessoa que trabalharia 10 contaria 15 anos. Isso seria a conversão. Para as pessoas que já têm tempo de contribuição nessa situação, elas têm aquilo que nós chamamos de direito adquirido. Todas as pessoas que já trabalharam nessa situação terão direito adquirido e continuarão convertendo o tempo. Para aquelas pessoas, depois da aprovação da PEC, que consigam comprovar que o trabalho é um trabalho que efetivamente prejudique a saúde, não quer dizer que ela tem que ficar doente, mas sim que o trabalho potencialmente prejudique sua saúde. Tem um potencial ruim na saúde da pessoa, continuarão também aposentando naquela situação que nós chamamos de aposentadoria especial. Então, o mais importante daqui é o seguinte. A PEC traz a possibilidade de aposentadoria especial e a PEC também garante os direitos daquelas pessoas que já podem converter o tempo ou eventualmente também já podem se aposentar como especial. Portanto, fiquem tranquilos os nossos colegas aí de Curitiba e também de todo o nosso Brasil. Elisângela, você tem mais alguma pergunta? Agora para o secretário. Por favor. Sobre a questão contributiva, hoje é possível contribuir nos planos simplificados também de 5% e 11%. Os dois garantem todos os benefícios da Previdência, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Por outro lado, aí existe a contribuição com alíquota de 20%, que garante direito a todos os benefícios previdenciários. Com a reforma da Previdência, serão mantidas essas mesmas alíquotas de contribuição em vigor atualmente? Sim. A reforma da Previdência nada altera a questão tributária nesse aspecto que você bem colocou, Elisângela. Então, veja, um dos objetivos da reforma da Previdência é a gente conseguir fazer um ajuste das contas públicas para impedir com que haja no Brasil um aumento de tributos. O brasileiro já paga muito imposto, quer dizer, já praticamente quatro meses do ano são pagos com tributos. Então, se nós não fizermos a reforma da Previdência, a despesa vai crescer muito, muito, muito e a gente vai precisar ajustar a arrecadação. Então, se não fizermos a reforma da Previdência, a tributação vai ter que aumentar. Então, justamente, se faz uma reforma da Previdência para impedir a possibilidade de elevação da carga tributária no Brasil, que já é bastante elevada. Então, se mantém os tributos tal como são hoje. Agradeço a participação da Elisângela Jubansky e da rádio Banda B 550M de Curitiba, no Paraná. Dando prosseguimento, a gente segue agora até Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos conversar com o Júnior Moreira, da rádio Itatiaia. Olá, Júnior. Muito bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Eu queria dirigir a primeira pergunta para o secretário, Bruno Bianco. Bruno, ontem, secretário, o ministro Meirelles esteve aqui em Belo Horizonte em um evento e ele disse que se a reforma não passar, vai faltar dinheiro ainda para a educação, para a saúde, enfim, para coisas essenciais do povo brasileiro. Minha pergunta vai no sentido, no sentido. Já é tão difícil. A saúde já não vai lá essas coisas. A gente nota nas UPAs aqui em Belo Horizonte, nos hospitais, um dos principais hospitais aqui em Belo Horizonte, Sofia Feldman, sofrendo com falta de verba. Agora há pouco a gente viu também o metrô aqui em Belo Horizonte com corte de verbas, quase parando o mês que vem. Ontem já chegou a informação que não, que ele deve vir essa verba. Vocês acham que sem a reforma isso que já é ruim, ainda pode piorar ainda mais? Seria isso? Bom dia, Júnior. Marcelo falando. Bem, veja só. A reforma da Previdência, ela vem justamente para poder garantir serviços públicos de melhor qualidade para o país como um todo. Quer dizer, só o déficit da Previdência no ano passado, considerando tanto o regime geral de Previdência Social quanto o regime próprio de servidores, somou um déficit de R$ 268 bilhões. Quer dizer, isso é praticamente um valor de uma Petrobras. só o déficit de um ano. E o crescimento dele entre um ano e outro foi de R$ 40 bilhões. Então, veja, muitas vezes a gente escute que já faltam R$ 3 bilhões para uma determinada área, R$ 1 bilhão para a saúde, R$ 2 para a educação, R$ 3 para a ciência e tecnologia. E só o déficit da Previdência no ano passado como um todo aumentou mais de R$ 40 bilhões. e o valor total dele foi de R$ 268 bilhões. E é um número que cresce. Então, de fato, a gente precisa fazer uma reforma da Previdência para poder ter um crescimento da despesa que seja compatível com o orçamento e que impeça também que a gente tenha necessidade de elevar a carga tributária. Júnior Moreira, tem mais alguma pergunta? Só mais uma. Tanto para o secretário ou para o ministro a grande crítica contra a reforma da Previdência seria que o governo está atingindo os mais pobres e os privilégios dos políticos de todo o staff em Brasília, do primeiro escalão continuam gigantescos. É carro, passagem aérea, enfim, tudo que a gente já sabe não precisa ficar repetindo. Por que essa crítica é tão grande que vocês do governo federal têm a dizer a esses críticos? Há possibilidade, por exemplo, de cortar também nos privilégios dos políticos? Muito bom dia, Júnior. Agradeço a sua pergunta e mando um abraço para todos aí de Belo Horizonte e Minas Gerais. Vamos lá. Acho que a sua pergunta é muito interessante e ela nos dá a oportunidade de esclarecer um ponto que, na minha ótica, tem sido um dos maiores problemas que a gente enfrenta na nossa discussão aqui da reforma da Previdência. Não há dúvida que essa reforma da Previdência é a reforma da Previdência mais justa que já se propôs no Brasil. E vou te dizer por quê. Ela faz um corte e ela deixa de atingir as pessoas mais pobres. A reforma da Previdência preserva de maneira absolutamente incontestável a parcela mais pobre da população. E não vou só ficar na palavra, não. Vou te dar exemplos. Trabalhadores rurais estão totalmente fora da reforma da Previdência. Idosos e pessoas com deficiência que recebem aquele benefício assistencial, que são aquelas pessoas que nem têm a oportunidade de contribuir, que são os mais necessitados da sociedade também estão totalmente fora da reforma da Previdência. A reforma da Previdência mantém o tempo de contribuição em 15 anos. 15 anos que é esse tempo que já tem hoje. A reforma da Previdência mantém as idades das pessoas que já se aposentam por idade no Brasil, que é mais de 64% da população brasileira que são as pessoas mais humildes. A reforma da Previdência preserva o piso do salário mínimo e faz com que essas pessoas consequentemente se aposentem com 100% do que ganham. Então, portanto, a reforma atinge só os mais privilegiados. E qual que é o ponto interessante que eu queria esclarecer e te responder de maneira muito clara? Todas as pessoas que, supostamente, você diz aí e eu confirmo, têm privilégios serão atingidos do ponto de vista previdenciário. Que fique muito claro isso. Nossa reforma, a reforma que propusemos, muda questões previdenciárias. O que ela muda? Ela faz com que políticos não só tenham as regras do INSS, como político vá para a filha do INSS. O político se aposentará como qualquer outro no INSS. Outro ponto interessante, juízes, promotores e procuradores, todos esses, enquanto servidores públicos, estarão, obrigatoriamente, vinculados ao teto. E não só no governo federal, todos os governos estaduais e também municipais. A reforma da Previdência toca diretamente esses privilégios e faz com que todas as pessoas que no Brasil ganham mais sejam atingidas. Eu faço aqui de maneira muito rápida para você um cálculo. De todas essas pessoas que eu lhe disse agora, nós conseguiríamos afirmar de maneira muito rápida e clara que só 20% da população e a população mais rica seria atingida por essa reforma da Previdência. Sem qualquer dúvida, os 80% mais pobres estão preservados na reforma e por isso que a gente defende a reforma de maneira muito veemente e tento esclarecer o máximo possível. Te agradeço mais uma vez. Agradeço então a participação do Júnior Moreira da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a presença de dois convidados, Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda e Bruno Bianco, assessor especial da Casa Civil. Participe com a gente e envie sua pergunta pelo facebook.com barra palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arroba planalto. A gente também está ao vivo pela página do Facebook da Previdência Social. Eu vou ler agora então algumas interações pelas redes sociais. A primeira é do Wilson Ferreira Lima. A regra de transição e idade mínima para quem está no FUNPRESP é a mesma para quem não está? Qual dos dois quer responder? Eu posso responder. Vamos lá. O FUNPRESP é uma previdência complementar para servidor público. Quem já está no FUNPRESP são regras totalmente separadas e diferentes para quem está no regime próprio de previdência social. Agora, o que é importante se colocar quando se fala em regra de transição da previdência? O Brasil é um dos únicos países do mundo em que não há uma idade mínima para as pessoas se aposentarem. E a reforma da previdência estabelece uma idade mínima para a aposentadoria. Mas veja, a idade mínima para a aposentadoria que passa a valer no Brasil após a promulgação da emenda constitucional são de 55 anos para homens e 53 anos para as mulheres. E só vai sofrer um aumento em 2020 que seria de 56 anos para homens e 54 anos para as mulheres. Só fecha totalmente o ciclo de transição em 2038 que aí sim que é onde quando se observarão as idades de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. E continuando o nosso giro pelo Brasil a gente vai agora até Goiânia em Goiás vamos conversar com o Rubens Salomão da Rádio 730 AM. Olá Rubens muito bom dia para você qual é a sua pergunta para os nossos convidados? Vou fazer contato com Brasília. Você já está na linha já está no ar. Estou na linha bom dia obrigado pela participação aí no programa por dentro do governo ao vivo também aqui na Rádio 730 AM de Goiânia para toda a região centro-oeste prazer falar com os dois aqui no programa por dentro do governo meu questionamento é em relação a alegação de muita gente pelo país principalmente pela oposição mas também algumas categorias de servidores também do próprio governo federal de que não há déficit na Previdência essa alegação de que a Previdência poderia ter uma situação financeiramente muito mais saudável qual é a visão dos dois do Dr. Marcelo também do Dr. Bruno em relação a essa alegação de que não há déficit da Previdência bom dia obrigado muito bom dia Rubens pergunta muito importante veja só eu trabalho com Previdência já há vários anos já há mais de 20 anos que eu trabalho com Previdência e desde então a gente já reconhece a existência de um déficit da Previdência isso ocorre não só não é uma visão minha em particular diversas administrações se a gente for pegar a administração do governo Fernando Henrique Cardoso a administração do governo Lula a administração do governo Dilma e a administração atual elas utilizam exatamente exatamente a mesma metodologia de cálculo da Previdência e desde o ano de 1995 a Previdência social brasileira já apresenta déficits bilionários bilionários que só crescem só crescem então quando essa série histórica de mais de 20 anos começando lá em 1995 o primeiro número dela o déficit da Previdência dava na faixa atualizando ali pela inflação na faixa de 1 bilhão de reais foi crescendo 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 no ano passado já bateu mais de 180 bilhões de reais é um número que só cresce aí você vai falar olha eu já estou falando aqui o seguinte estou falando do Fernando Henrique estou falando do Lula estou falando da Dilma estou falando do Temer exatamente a mesma metodologia aí vai falar é só o executivo também não quer dizer esses números eles são confirmados eles passam por uma verificação do Tribunal de Contas da União que é um órgão do Legislativo e confirma a existência desses déficits então a melhor atitude que a gente tem que tomar é reconhecer a realidade então os déficits eles existem eles são altos eles são crescentes e a gente tem que então que assumir uma atitude para tomarmos as iniciativas para corrigir esse problema se não eliminar o déficit que é difícil pelo menos impedir que ele tem uma trajetória crescente você tem mais alguma pergunta para os nossos convidados Rubens tenho gostaria de saber sobre a reforma e porque da ausência da reforma das mudanças das forças armadas dos militares a gente tem uma série de divulgações mostrando o quanto pesa para a previdência os benefícios porque não dizer privilégios a essa categoria perfeito Rubens agradeço a sua pergunta agradeço a sua participação vamos lá o que acontece com a questão dos militares e das forças armadas eu costumo dizer e até parafraseando o ministro Jugman ministro que cuida da defesa o ministro diz o seguinte os militares também farão uma reforma da previdência porque que esses militares ainda não foram incluídos na reforma da previdência de agora nessa PEC 287 o motivo é muito simples a PEC 287 ela trata de uma questão constitucional aqui estamos falando de alterações da constituição federal e o tratamento da aposentadoria ou do regime de afastamento das forças armadas é um tratamento que não é um tratamento tipicamente constitucional mas um tratamento legal a lei que trata dos militares e do seu regime de afastamento do seu regime previdenciário ou como queira não tratar de regime previdenciário o que eu quero dizer com isso de maneira muito rápida e muito simples a reforma da previdência só começa com essa PEC no futuro certamente ela precisará de novas regulamentações regulamentações que virão por lei e também por lei é o regime dos militares e aí sim certamente se pensarão numa reforma da previdência também para as forças armadas esse é o caminho agradeço a participação então do Rubem Salomão da Rádio 730M de Goiânia Goiás este é o programa por dentro do governo que hoje recebe o secretário de previdência do Ministério da Fazenda Marcelo Caetano e o assessor especial da Casa Civil Bruno Bianco participe com a gente vim sua pergunta sua dúvida anote aí facebook.com barra palácio do planalto ou ainda pelo twitter no arroba planalto lembrando também que a gente está ao vivo pela página do facebook da previdência social vamos então dar uma olhada nas redes sociais tem aqui a pergunta do José Oliveira ele pergunta o seguinte para quem se aposentou por invalidez recentemente qual será o prazo para a perícia quem gostaria de responder qual o nome me desculpe é o José Oliveira olá José Oliveira agradeço também sua pergunta e a oportunidade de respondê-la vamos lá a questão do prazo e a questão operacional o secretário já disse aqui e eu vou reiterar ela não trata não é tratada na PEC a reforma da previdência não trata disso é uma questão operacional a revisão de benefícios que evita fraudes que faz com que os benefícios sejam concedidos de maneira mais correta que faz com que a pessoa seja submetida a uma confirmação daquela situação se ela tem direito continua tendo direito ou não ao benefício e o prazo não é alterado esse prazo é um prazo legal as pessoas estão sendo chamadas para a perícia a perícia é muito bem feita e ora confirma o benefício se a pessoa confirmar o seu direito e ora não confirma o benefício caso a perícia confirme venha confirmar que a pessoa não tem mais direito então fique tranquilo essas reformas essa reforma não cuida dessa questão mas sim uma questão operacional que continuará sendo levada a efeito mas de maneira gradual e muito bem feita como de costume deixa eu complementar a resposta do Bruno o que acontece a previdência paga milhões milhões de benefícios todo mês então é importante que para o próprio cidadão para ter o retorno do tributo que ele paga que a previdência pague o benefício efetivamente para quem tem o direito a receber o benefício então se a pessoa não tem mais o direito a receber o benefício ou por alguma fraude ou então por alguma coisa que ocorreu esse benefício naturalmente tem que ter suspenso agora aquelas pessoas que estão já estão aposentadas por tempo de contribuição por idade completaram as condições de acesso ao benefício vão continuar recebendo o normal mesmo quem está aposentado por invalidez permanece com sua invalidez permanece com sua incapacidade vai continuar recebendo benefício a previdência é para isso mesmo o objetivo da previdência é garantir renda para as pessoas que atingiram uma determinada idade que estão com alguma incapacidade para receber o benefício então podem ficar tranquilos que as pessoas vão continuar recebendo seus benefícios normalmente esse é o grande objetivo da reforma da previdência bom a gente segue agora até João Pessoa na Paraíba a gente vai conversar com o Ebert Araújo da CBN de João Pessoa olá Ebert muito bom dia para você qual é a sua pergunta para os nossos convidados olá bom dia a todos na verdade eu queria fazer dois questionamentos um deles é se depois de todas essas discussões a respeito da reforma vai haver um resultado um impacto na economia de curto prazo e também se esse impacto econômico que se espera com a reforma será que ela por si mesma ela tem potencial para conter a escalada do déficit nas contas públicas sim a reforma da previdência é muito importante tem vários objetivos na reforma da previdência um deles é o objetivo da igualdade é tratar todo mundo de forma igual então depois dessa reforma da previdência não faz mais diferença se você é deputado senador juiz desembargador ou ocupa um emprego de um salário mais baixo no setor privado as regras previdenciárias vão ser exatamente as mesmas agora não é só uma questão de igualdade também é importante para a previdência continuar se sustentando que o dinheiro que entre na previdência por meio dos impostos que as pessoas pagam descontam todo mês no seu contra-cheque seja parecido com o dinheiro que sai para pagar o benefício das aposentadorias e pensões assim como em qualquer família se o dinheiro que sai é muito maior que o dinheiro que entra você não fecha a conta agora veja é um problema quando a gente está falando da previdência é um problema de uma dimensão muito maior por quê? aí é a conta pública do país como um todo então o Brasil precisa ter contas públicas equilibradas assim como as famílias precisam ter contas públicas equilibradas senão vão ter que vender casa, vender televisão e não vai dar jeito então o país também precisa fazer isso ter contas públicas equilibradas para que o país precisa ter contas públicas equilibradas? porque isso garante um ambiente de taxa de juros mais baixa e com a taxa de juros mais baixa aí sim vem o que interessa para a população as firmas investem mais e com isso se cria mais emprego se dá mais emprego e mais salário para a população como um todo então a reforma da previdência claro que o objetivo final é igualdade é garantir o pagamento das aposentadorias e pensões mas tem reflexo na economia como um todo por permitir um ambiente de juros mais baixo e maior geração de emprego e salário para os cidadãos Hebert mais alguma pergunta? muito obrigado agradeço então a participação do Hebert Araújo da CBN e de João Pessoa vou aproveitar então a oportunidade para fazer uma pergunta para o Bruno Bruno como é que ficam as regras de aposentadoria para pessoas com deficiência e aqueles trabalhadores que tem atividades exercidas sob condições especiais que prejudicam a saúde como é que fica a situação nesses dois casos? eu agradeço a pergunta também eu já retomo a minha fala anterior em relação às pessoas que trabalham com exposição a algum risco à sua saúde e toco aqui especificamente também na pessoa com deficiência vamos lá o que muda na aposentadoria da pessoa com deficiência de maneira muito rápida as pessoas com deficiência têm algum prejuízo ou trabalham ali fazem um esforço maior para trabalhar e por isso a previdência pensa que elas têm que ter algum benefício ou tem que ter uma abreviação no seu tempo ou na sua idade as pessoas com deficiência continuam pós-reforma da previdência aposentando sem idade mínima elas não terão idade mínima terão um tempo de contribuição a depender do tipo dessa deficiência ser grave moderada ou leve respectivamente 35, 30 e 25 anos só que sem idade mínima e elas terão uma apostadoria no valor de 100% não muda muito a pessoa com deficiência na sua apostadoria continua com uma apostadoria bem especial e vou além também o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência que protege diretamente as pessoas com deficiência também não muda absolutamente nada então eles podem ficar tranquilos até que pensou neles e vai tratar disso de maneira especial Bom, agora então a gente vai à pergunta do ouvinte Javan Valério aqui de Brasília A reforma da Previdência em um ano em um ano como eleitoral que é esse não é algo assim mitológico algo que nunca será aprovado porque partidariamente em um ano eleitoral é meio complicado o que você acha? Meu nome é Javan Valério que de Brasília Ok, Javan a aprovação da reforma a discussão da reforma da Previdência ela não tem como fugir da questão da questão social brasileira da sociedade brasileira mesmo porque veja a gente tem déficits muito elevados a gente tem na Previdência muito tratamento desigual então a gente tem que corrigir desigualdades e tem que corrigir os déficits da Previdência veja só o próprio noticiário desse ano de 17 desse ano que passou 17 agora do ano de 2018 esse tema da Previdência ele vem de modo muito recorrente o governo colocou o tema da reforma da Previdência em pauta justamente por reconhecer a necessidade do problema e nem tanto por uma questão da administração atual quer dizer veja a administração atual ela vai nesse ano agora de 2018 pagar normalmente todos os benefícios do INSS não tem problema nenhum em relação a isso para que então que a administração atual resolveu enfrentar essa questão resolveu enfrentar essa questão olhando para o futuro olhando para uma questão de Estado olhando para uma questão de país então nós estamos fazendo a reforma da Previdência agora para impedir com que haja um problema mais forte lá no futuro então veja se nós não fizermos a reforma da Previdência agora não é naturalmente essa hipótese com a qual eu trabalho mas caso isso venha a acontecer não vai ter como fugir desse debate na eleição e prorrogando o problema tentando enfrentar o problema só lá para frente aí vem aquele ditado que prevenir é melhor que remediar empurrando o problema com a barriga o que a gente vai ter que fazer para compensar o que deixou de ser feito no passado é muito mais forte então só lembrando o problema da infiltração que existe uma casa se sua casa está infiltrada tem problema de infiltração você conhece isso logo no começo dá para prevenir gasto umas duas horas lá conserta todo mundo fica em casa ok se a gente empurra esse problema para frente a casa cai temos que reconstruir toda a casa então vamos prevenir e não remediar Bruno a gente falou então da aposentadoria para pessoas com deficiência e também para o trabalhador que exerce condições especiais que prejudicam a saúde como é que fica no caso do segurado especial agricultores familiares pescadores artesanais indígenas eles vão poder se aposentar com uma idade reduzida? sim todos os segurados especiais não são tocados pela reforma o segurado especial é um tipo de trabalhador rural obviamente tem outros como você bem citou mas tipicamente são trabalhadores rurais os trabalhadores rurais estão fora da reforma o que eu quero dizer está fora da reforma eles continuam exatamente com as regras como estão e se continuam com as regras como estão eles continuam com o benefício com o tempo reduzido com regras mais benéficas até por conta de questões históricas do trabalho ser um trabalho mais estafante entre outras coisas que sempre justificaram o benefício do trabalhador rural o segurado especial sempre lembrando é um tipo de trabalhador rural que trabalha com sua família que contribui ali com parcela da venda da sua produção é um trabalhador tipicamente brasileiro ali de anos e anos de reconhecimento de apostadoria especial e isso continua igual o trabalhador rural nenhum tipo deles vai ser alterado pela reforma da Previdência Bom, agora a gente tem uma pergunta lá de Altamira no Pará do Elenilton Batista da Web Rádio Nova Independente vamos então ouvir eu sou Elenilton Batista da Web Rádio Nova Independente de Altamira no estado do Pará com a reforma os direitos adquiridos sofrerão alguma perda e quem já tem idade e tempo de contribuição vai ter que trabalhar mais para se aposentar? essa reforma ela vem para garantir para garantir exatamente todos os direitos adquiridos então veja só se você já é um aposentado se você já é um pensionista seja do INSS seja de serviço público tudo fica exatamente igual para você nada em seu benefício é alterado só para esse grupo? não mesmo você que ainda não se aposentou mas já completou todas as condições para requerer o seu benefício então digamos no INSS um homem já tem mais de 35 anos de tempo de contribuição uma mulher já tem mais de 30 anos de tempo de contribuição também nada se altera para essas pessoas todo o benefício fica exatamente tal como é hoje porque é possível a gente fazer uma reforma da previdência que garanta todos esses direitos adquiridos porque a gente está fazendo a reforma da previdência de modo preventivo a gente está reconhecendo a existência do problema enfrentando o problema não procrastinando não empurrando com a barriga então a gente consegue sim hoje fazer uma reforma da previdência preventiva que garanta o pagamento das aposentadorias e pensões de quem já recebe esse benefício ou mesmo daquelas pessoas que completaram as condições de acesso mas não ainda requereram seu benefício porque nós estamos agindo adiante do tempo prevenir é melhor que imediato Bom, a gente tem agora uma participação lá de João Pessoal na Paraíba Luiz e Tonete da Rádio Mangabeira FM vamos ouvir Olá amigos ouvintes eu quero aproveitar aqui a oportunidade de complementar o secretário e a todos que nos acompanham neste horário Bom, essa discussão a respeito da reforma da previdência ela está gerando uma certa polêmica de norte a sul de leste a oeste do Iapoque ao Chuí do nosso país levando em consideração que nunca se discutiu tanto a respeito de uma reforma quanto a da reforma da previdência E aí, secretário existe uma diferença uma particularidade de região para região por exemplo para nós aqui do norte e principalmente aqui da nossa região do Acre tem um diferencial aqui exatamente as pessoas detêm nos seus empregos mas exatamente no governo do estado seja o maior gerador de emprego do Acre o governo do estado ainda o governo do estado com isso as pessoas buscam se segurar exatamente na questão da aposentadoria existirá dentro dessa reforma da previdência um diferencial exatamente respeitando cada peculiaridade dos estados das regiões no sentido de beneficiar exatamente o candidato à aposentadoria por exemplo fazendo uma correção essa aí é a pergunta do MJ da Rádio Difusora Acreana de Rio Branco no Acre secretário por favor o senhor pode responder ok veja só MJ um dos grandes objetivos da reforma é dar um tratamento igualitário e o que acontece se a pessoa é servidora pública ou não é servidora pública o tratamento fica igual então se eu sou um servidor público da União um servidor público de um estado município a constituição prevê um tratamento igualitário agora o que permite essa essa emenda essa proposta de emenda constitucional caso o estado do Acre por exemplo que você bem colocou resolva dar um tratamento previdenciário diferenciado para os seus servidores ele tem até um prazo de 180 dias para fazer essas adequações essas diferenciações mas para os servidores em relação às regras do INSS elas são as mesmas como hoje como sempre foi quer dizer então se você mora no estado do norte do nordeste do sul do sudeste quer dizer sempre as regras previdenciárias foram iguais independentemente da região o que é importante ter a diferenciação nesse caso o que a diferenciação está mantida e que garante um melhor rendimento para as pessoas mais carentes que garante que protege a população mais carente que aí não é pela região mas é pela condição de carência da pessoa então vamos lá os benefícios de prestação continuada BPC algumas pessoas chamam de BPC outras de LOAS que é a lei orgânica da assistência social que é um benefício voltado para a população mais carente independentemente de morar no estado do sul do sudeste do norte do nordeste não importa quer dizer permanecem exatamente as mesmas regras está protegendo a população mais carente o benefício rural se é um rural do Rio Grande do Sul se é um rural de Pernambuco é rural e aí também tem regras diferenciadas então veja a diferenciação que ocorre é uma diferenciação voltada para a população mais carente e não para a região então o que é importante colocar os direitos adquiridos estão preservados a população mais carente está preservada porque o piso previdenciário do salário mínimo está mantido então nenhum benefício vai ser menor que o salário mínimo isso está mantido o benefício de prestação continuada BPC LOAS permanece exatamente com as mesmas regras e também o benefício rural permanece com as mesmas regras e o tempo de contribuição mínimo de 15 anos também permanece tal como está hoje então tudo que é para garantir a população mais carente está preservado isso que é importante independentemente de morar no estado A, B ou C agora sim a gente vai chamar a participação da rádio Mangabeira FM de João Pessoa na Paraíba vamos então ouvir a pergunta da Luísa Tonetti Olá eu sou Luísa Tonetti da Mangabeira FM em João Pessoa na Paraíba e a minha dúvida é se o aumento da idade de aposentadoria afeta intensamente os mais pobres Não Luísa eu te agradeço a pergunta lhe dou um bom dia a todos os colegas que nos ouvem definitivamente não é até o contrário as pessoas mais pobres no Brasil já se aposentam por idade aos 65 anos para homens e aos 60 anos para as mulheres então o aumento da idade não prejudica os mais pobres quem que vai pegar esse aumento da idade o aumento da idade será para aquelas pessoas que hoje se aposentam por tempo de contribuição que na regra transitora começarão se aposentando com 55 anos e 53 e essa idade vai subindo 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 até chegar daqui a 20 anos aproximadamente aos 65 e aos 62 então eu volto e repito com você de maneira periptória não prejudica os mais pobres é justamente o contrário os mais pobres no Brasil já se aposentam por idade e ela vem sim para proteger os mais pobres e fazer com que os mais ricos se aposentem exatamente igual os mais pobres já se aposentam no Brasil bom, nosso tempo está chegando ao fim então quero muito agradecer a participação de vocês dois secretário Marcelo Caetano muitíssimo obrigada pela sua presença Bruno Biango também muito obrigada muito obrigado e eu que agradeço o convite muito obrigado agradeço também um abraço a todos até uma próxima oportunidade bem, eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais você pode rever o programa no canal da TVNBR no Youtube o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br e as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda e para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República muito obrigada pela companhia e até a próxima e até a próxima